Olha, gente, o papai achou a asa do avião, ó. O avião vai pousar nessa pista aqui. Ih, perdeu a asa. Ih, vai cair lá embaixo, vai cair lá embaixo. Que avião legal, filho. É, tá brincando de arco e flecha. Caramba, a tia Adri se mudou, trouxe um monte de coisa. Olha, amor. É um, é uma, tipo um jet ski, amor. Mor, a gente podia morar perto da praia e ter um desse. A gente podia morar perto da... Tipo um barco, pô. Submarino, não é submarino não? É, parece mais um barquinho. Muito legal, amor. Só a tia Adri, só as crianças devem ter muito... Ih, 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 esse aqui que é o peão que tu falou? Não. Os brinquedinhos, não sei nem pra que que serve. É, deve ser pra ficar rosado. Mas o troço não é. Ele, eu acho que quebrou e alguém jogou fora. Caramba, olha esse aqui da Patrugia Caniana. Ah, ele trava aqui. Aí depois é só apertar algum lugar pra ele levantar. Acho que é no peito. Vai Patrugia Caniana, mostra o seu poder. Mostrou. Que poder é esse? Ah, poder de voar. Olha o filho daquele de botar o dedinho, olha. E esse aqui quem é? Esse aqui parece o Esquil do Bob Esponja, morre. Como é que é o nome dela, da Esquilinha do Bob Esponja? Não conheço o Esquil do Bob Esponja. É porque você não vê Bob Esponja. Olha esse filho, que legal. É o gato gatuno. Mas às vezes eu vejo você. Olha amor, outro figotinho daquele que eu tava te mostrando. Olha, eu tô forte. É, vai dar pra brincar com o bebê na água. Botar todos eles na água pra brincar com o bebê. Eu tô forte, né? Caramba, que tijolo pesado é esse? Você é muito forte mesmo. Vou quebrar o chamarelo. Vou quebrar. Vou quebrar. Olha, vários bichinhos que a Sofia ganha de presente. Vou quebrar, olha. Ah, e outro da Patrulha Canina, olha. Vou quebrar, olha. Que isso, ó. É isso. Que martelo. Olha, aqui também, amor, o aviãozinho. Olha, bichinho. Esse aqui é aquele aviãozinho que a gente via no comercial. Olha, tem bracinho, ó. Gente, quem se inscrever no canal, der muito like e comentar aí. Eu vou dar esse bichinho aqui de presente, hein? Olha, sei que é da Sofia, mas a Sofia não gosta de brinquedo de menino. Esse aqui é de menino. Se tiver um menino aí querendo ganhar um presente, fala comigo. Que eu dou. É aquele ali. Gente, fica o cachorro que tá comendo ali. Olá, olá. Olha aí, tá comendo a bolinha que eu falei pra Sofia não deixar ele pegar. Sai daí, ó. Sai. Ah, eu ainda falei pra ela que ele ia destruir. Ela falou que tudo bem, porque ela não brinca com essa bola. Sai, ó. Sai. Uma bola tão legal. Não sei, não sei. Pega a bolinha, filho. Deixa ela destruir, não. Essa bolinha é tão legal. Deixa ela destruir à toa. Mas ela tá coroída. É, pega. Tá, pega. Não deixa ele destruir, não. Olha que martelinha legal. Dá pra bater até prega. Vou bater aqui no... Ah, é, caiaca, é, caiaca. Deixa o cachorro... Olha, amor, destruiu a bolinha, ó. Um minutinho só que ele ficou com a bola. Ah, dá pra ela agora pra brincar. Ela vai destruir tudo, pô. Ela não brinca, ela não sabe quicar a bola, só sabe morder. Olha aqui, isso aqui é o que é? Um caminhão de lixo. Que caminhão doido esse. Ih, ih. Vai de novo, vai de novo. Bota esse aqui agora, que é maior. Vê se cabe não, né? Não cabe, não cabe não. Pô, vem um pequeno ali, ó. Ah, esse daqui, ó. Esse aqui, esse aqui. É uma pista de corrida, cara. Ali, Rodrigo, aquele ali que eu tô falando. Ali, ali. É, mas esse aí não dá também, não, porque esse aí fica pequeno. Então, olha, filho, outro negócio de dedinho do Homem-Aranha, ó. Olha lá, Sofia. Olha lá, Sussu. Olha lá, Sussu. Olha o Homem-Aranha. Aqui do avião também, pra eu botar na parte de trás. Não, não. Olha, amor, a casinha. Essa casinha parece que eu não... Ah, é uma super figurinha. Ah, quem quiser também essa figurinha aí é só comentar que eu passo essa figurinha. Olha, filha. Olha, filha, que casinha bonita. Você gosta da casinha? Não, não. Não, não. Só é velha a casa. É velha? Sim. Mamãe, essa casinha. Mamãe, essa casinha é velha ou nova? Eu acho que a minha é velha. Parece de fantasma, vai fazer o quê? Parece de filme de terror. Vai dar pra alguém jogar fora ou... Vamos sair envolvendo aqui, o que vai fazer? Vou deixar... Ela deve ser de alguma coisa aí, de... De algum brinquedo, que tem várias casinhas. Da onde ia ser essa casinha? Olha, a Sofia tem um décimo, ó. Aqui, Sussu. Um igualzinho. É, tem um desse mesmo. Agora, ela tem dois desses. Olha, amor. Isso aqui é muito legal. Olha, filha. Tu tá vendo as coisas, filha? Não dá pra me ver. Olha que legal isso aqui, amor. Olha, amor, do desenho. Isso é muito legal. Fica, dá tchau, pessoal. Valeu, se inscreve aí, compartilha, dê um like. Faz de tudo pra essa menina ficar cada dia mais linda.